Olá galera, aqui me fala o Pedro e bom, hoje eu tô muito feliz, chegamos a 100 inscritos Galera, tô muito feliz, obrigado a todo mundo que se inscreveu Agora é rumo a 200 e vai sair uns 10 vídeos ainda hoje pra comemorar Eu vou chamar vários amigos meus, vou chamar o Heitora, Yasmin, todo mundo Porque 100 inscritos no canal, muito obrigado Sério, eu agradeço muito, tipo, tô muito feliz, sério, eu tô sem palavras, obrigado É um vídeo rápido, mas vai sair vários vídeos especiais Malekin Challenge, Water Bottle, vai sair gameplay, vai sair um monte de coisa Com os meus amigos pra comemorar Esse foi o vídeo, Raikou Master Thunderbolt Especial